Atenção aí, ó! Atenção aí, ó! Põe essa merda aí! O que foi acontecendo aí, ó? A gente tem que ter respeito! Já que foda! Já que foda! Trabalha! Por que tá foda vazia? Por que tá vazia? Sai pra fora aí! Sai pra fora aí! Vai trabalhar! Vai tentar forrar! Pra que tem isso aqui? Palhaço! Palhaço!